Fala galera, sou Marcos Alack, treinador Saúde Performance. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre uma metodologia de treino bastante clássica. Os treinos de tiro, os intervalados. Em especial eu vou falar com vocês hoje de um intervalado que a gente usa na equipe e que quase todo mundo já fez, todas as equipes fazem, os treinadores lançam mão dessa metodologia que é o intervalado de um quilômetro. A forma como eu gosto de abordar o treino. Primeiro, é importante a gente entender que o intervalado, esse treino de um quilômetro forte, a gente está buscando aí a Z5, a gente está buscando correr acima do limiar, ok? Então ele é um treino bastante vigoroso, uma metodologia bastante intensa. E que na verdade só faz sentido ser aplicada se você já tem uma base, se você já tem uma rodagem. Vamos dizer que ele seria a cobertura do bolo. Não adianta você querer ir para uma metodologia dessa se você está só começando. Você precisa ainda ficar mais tempo em Z1, Z2, melhorar a vascularização do seu sistema, ter os capilares mais, melhor desenvolvidos, a cavidade do seu coração já tem que estar um pouco maior, o aporte sanguíneo um pouco maior, para então desenvolver as paredes para o meio de uma metodologia que vai fazer o coração bater de forma muito intensa, ok? Então vamos lá, cheguei para treinar. A ideia é realizar um aquecimento. O quanto que eu aqueço? Isso vai depender do quanto que você treinou na noite anterior, do que vem depois do seu dia, se você ainda vai treinar mais alguma modalidade. Vai depender do clima. Está muito quente? Está muito frio? De forma geral, 15, 20 minutos me parece um número interessante. 25, se estiver frio demais, se o corpo está demorando para acordar. Dentro desse período, é interessante colocar ali uns sprints, para começar a colocar um pouco de velocidade, uns exercícios educativos para começar a melhorar a postura, elevar um pouco a frequência cardíaca, já batendo pelo menos em uma Z3, perto de uma Z4, só para dar aquela sentida para começar a série. Beleza, vamos começar a série. Vamos dar um exemplo aqui, 5 de 1 quilômetro, o intervalo entre 2 e 3 minutos. O ideal, no intervalo, é perceber essa frequência cardíaca cair. Queremos ver cair aí 30, 40 batimentos, sentir que a gente recuperou para entregar uma nova repetição com um bom padrão de qualidade. É um tipo de treino que, uma vez que você não consegue mais atingir o tempo, ou que deu muita variação e você já não recupera mais, independente de ter na planilha um número maior de repetição, acredito eu que é o momento de interromper aquele treino. E pensar, o que eu errei? Será que eu saí forte demais? Beleza, então vamos lá. Vou fazer aqui 5 de 1.000, o meu objetivo é fechar o 1.000 com 3,30, ok? O primeiro estímulo é o meu balizador. Faço o primeiro, se puder fazer em algum local uma pista, ou algum local que você tenha uma parcial, uma parcial de 500 metros, por exemplo. Dou o confere, tenho que passar ali com 1,45. Beleza, passei com 1,50. Opa, tenho que dar uma apertada, ou não, é só o primeiro. Deixa eu chegar um pouquinho mais lento, para começar a entender, ok? Então, a parcial é muito importante. Cheguei, fiz o intervalo, esperei recuperar, para sair para o próximo. E aí, vamos nessa. O primeiro é o balizador. Geralmente, é um estímulo que dói um pouquinho mais, por mais que o aquecimento tenha sido bem feito. A tendência do segundo, as coisas já estarem um pouco mais no lugar, ok? Então, é um treino da gente exercer a tal da parcimônia, saber usar para não faltar, ter um pouco de calma no início. O treino, o que é moderado agora, vai ficar difícil lá na frente, ok? Então, vamos nessa. Vamos ter sabedoria para usar essa metodologia, que é uma metodologia intensa, vigorosa. O IF de um treino desse, dos estímulos, é um IF que vai bater acima de 1, indicando que você correu por aquele período acima do linear, o IF medido sobre o pace da corrida, a intensidade. Então, vamos ter calma, vamos fazer menos. Valeu, galera. Bons treinos.